O que está brilha? Forte, isso é bonito. São uma fruta madura que não brilha, não é só. Hoje a moda é redonda. Eu estou pensando em uma bola de futebol. E provar como Deus tem. Sim, sim. São tênis uma coisa dessas. Dá para banho todo dia. Um diaço por semana. Uma foda não respeita o que é. Próximo dia, namorada. Põe-se a trabalhar, pá. Por mais que o que é lá em viagem, na fazia a trabalhar. Tchau. 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 Tchau.